Olá pessoal, hoje vou trazer para vocês mais um recurso incrível das molduras mágicas, desta vez as molduras metamórficas com Passpartout. Então vamos agora diretamente para o arquivo e ver como nós podemos fazer simulações incríveis utilizando esse novo recurso. Para isso eu já abri aqui no meu computador esse arquivo aqui com a moldura Passpartout e vamos ver como fazemos a edição. Da mesma forma como nas demais molduras nós temos aqui as áreas verdes que significam áreas editáveis e aqui eu vou ter em um mesmo ambiente a possibilidade de trocar a cor da minha moldura e também de aplicar texturas de madeira que eu vou fazer a seleção nesta área aqui clicando duas vezes por se tratar de um objeto inteligente. Então se eu desabilitar aqui a cor sólida e ativar aqui a textura, automaticamente eu já vou ter a textura de madeira aplicada à minha moldura. Assim como nos outros modelos de molduras metamórficas, nós vamos ter aqui essa área de edição para que nós possamos editar a nossa imagem e o formato da nossa moldura e do nosso Passpartout. Então eu vou desabilitar aqui a textura de madeira, vou voltar aqui para uma textura, para uma cor sólida e vamos agora editar o formato da nossa moldura Passpartout. Então eu vou clicar aqui duas vezes, eu vou ter aqui como nas demais molduras a área para edição de imagem e aqui a cor e formato do meu Passpartout. Então se eu clicar aqui duas vezes eu vou ter a possibilidade de clicando aqui, abrir aqui a janela de propriedades e definir qual vai ser a cor do preenchimento da minha, do meu Passpartout. Então se eu colocar aqui branco, se eu colocar preto, a cor que eu selecionar aqui será a cor que vai estar sendo utilizada como cor do meu Passpartout. Para atualizar esse arquivo eu apenas preciso selecionar Ctrl W para os usuários de PC, Command W para os usuários de Mac e aí o Photoshop vai me perguntar se eu quero salvar, eu vou informar que sim e vou voltar aqui com a cor do meu Passpartout alterada. Assim como na moldura metamórfica simples, aqui eu vou poder selecionar também as duas áreas, a área da imagem e a área do meu Passpartout e fazer um redimensionamento. Então se eu aumentar aqui o tamanho, automaticamente eu vou estar aumentando o tamanho dos dois. Ou seja, de uma forma muito simples. Mas nós também podemos fazer o seguinte, eu posso mover para uma lateral aqui a minha imagem e ficar com o Passpartout irregular. Então isso vai dar uma diferenciação no formato do meu Passpartout. E quando eu fechar o arquivo, o Photoshop novamente vai perguntar se eu quero atualizar, eu vou informar que sim e quando eu atualizo e salvo esse arquivo, quando eu voltar para a minha simulação, eu vou ter agora uma nova configuração do meu Passpartout não mais centralizado e sim com ele deslocado para um lado. Assim como nas outras molduras metamórficas, eu posso fazer a adição disso muito simples. Então eu vou voltar aqui agora para essa área de adição e eu vou fazer agora o seguinte, eu vou duplicar esse Passpartout, vou colocar esse Passpartout aqui para o lado para fazer uma nova composição com duas molduras e vou aqui criar um novo Smart Object, um novo objeto inteligente via cópia e vou deslocar esse outro objeto novo aqui agora para essa outra área. Vou clicar aqui, deixa eu ajustar ele aqui um pouco mais para ficar a mesma distância que tem aqui, eu tenho a mesma distância aqui também. Então fiz aqui o ajuste fino e vou clicar agora duas vezes nessa imagem. Então vai ser aberta essa outra área, eu vou deletar essa imagem aqui e eu vou agora para uma outra moldura que seria uma outra imagem que eu vou colocar aqui para fazer uma nova moldura e uma composição com duas molduras para Passpartout e com duas imagens diferentes. Então eu vou selecionar aqui com Ctrl A, Ctrl C, Cmd A, Cmd C para os usuários de Mac e vou colocar essa nova imagem aqui na minha nova moldura. Então eu vou diminuir aqui o tamanho, ela veio muito grande, que é uma imagem com tamanho maior do que o que eu tinha aqui e eu vou colocar agora nesse espaço. Ok? Redimensionei, só um pouco mais de ajuste fino aqui, ok? E agora eu vou voltar para a minha área de edição de formato e imagem da minha moldura Passpartout. E quando eu fiz isso, eu tenho agora aqui dois boxes ou dois Passpartout com duas imagens sobre eles. E quando eu encerrar aqui esse arquivo, fechar ele e salvar, que voltar agora para a minha simulação, eu vou ter agora uma composição formada por duas molduras Passpartout que eu vou agora deslocá-las aqui mais para o centro e de uma forma muito rápida, muito fácil, eu tenho agora duas molduras fazendo uma nova composição. A mesma coisa, gente, se eu quiser mais uma outra moldura aí. Então eu posso clicar novamente aqui, vou voltar para a minha área e de edição e se eu duplicar aqui o meu Passpartout, vou colocar ele agora um pouco mais para cima aqui, tá? Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar os dois Passpartout que eu já tenho, tá? E vou fazer uma composição agora com quatro molduras e vou fazer uma alteração também na sua forma de alinhar o Passpartout em relação à imagem. Vou selecionar tudo que eu tenho aqui, vou diminuir aqui um pouco o tamanho para ficar dentro da minha área de trabalho, vou trazer agora um pouco mais para cá. E esse Smart Object que eu tenho aqui, esse Objeto Inteligente, eu vou duplicar ele como um novo Smart Object via cópia, né? Ou um novo Objeto Inteligente via cópia, vou trazer ele aqui um pouco mais para baixo, tá? E a mesma coisa eu vou fazer com esse outro, novo Smart Object via cópia, ou novo Objeto Inteligente via cópia, vou trazer aqui para baixo e vou agora fazer o seguinte, eu vou fazer com que essa imagem aqui agora que eu selecionei que ela está aqui embaixo, eu vou dar dois cliques e eu vou carregar uma nova imagem aqui, tá? essa outra imagem aqui embaixo e essa imagem eu vou fazer a mesma coisa, vou levar ela para aquela outra área de edição e vou copiar agora aqui nessa área. Então eu vou deletar essa imagem, vou trazê-la para cá, vou redimensionar aqui, nesse caso agora eu vou aumentar um pouco e quando eu aumentei aqui um pouco, que eu confirmar esse tamanho, eu vou fechar e vou voltar para lá. Então eu vou ficar aqui com novas imagens, né? Que eu selecionei e ainda falta mudar essa outra aqui. Então eu vou clicar aqui duas vezes, vou deletar essa camada, vou procurar aqui uma nova imagem para colocar no lugar dela e vou selecionar aqui um novo arquivo para colocar lá. Então eu vou aqui no meu arquivo. Ok. Uma vez que eu selecionei minha imagem, vou agora aqui alterar as suas dimensões, vou colocar aqui dentro do formato e uma vez que eu fiz isso, eu vou novamente salvar o arquivo, vou confirmar o salvamento desse arquivo, vou voltar para a minha imagem e agora eu tenho quatro Passpatour com quatro imagens diferentes. E quando eu encerrar esse arquivo aqui, que eu voltar para a minha simulação, eu vou ter agora quatro molduras com Passpatour formando uma nova composição totalmente diferente. Então o que eu vou precisar agora é redimensionar aqui o tamanho dessas quatro molduras e colocar ela na posição que eu acho mais conveniente para o meu propósito da minha simulação. Então é um processo muito rápido, muito fácil e muito prático. Se eu quiser agora voltar a ter todas essas imagens centralizadas no Passpatour, também é muito fácil. Eu vou voltar aqui e vou selecionar cada uma das imagens com o seu respectivo Passpatour e vou fazer aqui a seleção de alinhamento horizontal e alinhamento vertical. Então a mesma coisa eu vou fazer com cada uma das molduras e aí eu vou fazer o alinhamento deles para que fiquem todos centralizados em suas respectivas molduras. E aí eu vou ter novamente um ajuste que é feito muito simplesmente e muito rapidamente para que eu possa ter as minhas molduras alinhadas e ajustadas em uma nova orientação. Então isso é feito de forma muito fácil, muito rápida, muito prática. Fiz o alinhamento horizontal e a mesma coisa eu vou fazer com a minha última imagem, que é essa imagem aqui de baixo. Eu vou agora selecionar aqui as minhas imagens. Vou fazer aqui novamente horizontal. e uma vez que eu fiz isso, eu vou fechar aqui o meu arquivo, vou confirmar o salvamento desse arquivo e quando eu voltar para a minha simulação, então todas as minhas imagens vão estar centralizadas em seus respectivos Passpatour. Quando eu quiser mudar a coloração desse Passpatour, eu vou clicar novamente aqui, vou fazer aqui, dar dois cliques aqui nessa área para que eu possa fazer a alteração dessa cor. Vou selecionar aqui a minha janela de propriedades e na janela de propriedades eu posso atenuar aqui um pouco esse branco que está muito intenso e eu vou diminuir um pouco a intensidade desse branco, deixar aqui um cinza muito claro, que naquela composição e naquele tipo de iluminação ele vai ficar mais adequado. Então, uma vez que eu faço isso, eu salvo o arquivo, confirmo o salvamento desse arquivo, vou também confirmar o salvamento desse outro arquivo aqui, vou salvar esses dois arquivos e aí eu vou voltar agora para a minha área de simulação com uma nova configuração de cor para o meu Passpatour. A mesma coisa se eu quiser aplicar reflexos, eu vou também poder aplicar o reflexo nessas molduras da mesma forma que eu faço a aplicação de reflexos nas demais molduras ajustáveis. Então, é mais um recurso muito interessante, muito inteligente e muito flexível para fazer com que você tenha cada vez mais facilidades e versatilidade para fazer as suas simulações fine art e vender as suas obras de arte. Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.